Vídeocast Limited Edition Trazendo pra você as novidades da loja Começando, o que temos pra mostrar Marcelo? E aí pessoal, como é que vai? Vamos começar aqui pelo lixo da Bandai Com novidades que vão chegar no final do ano e no começo do ano que vem Você pode vir acompanhar as peças pessoalmente A gente tem algumas peças que não tem pra venda ainda Mas tem a 18, tem o Mario, que já tá uma venda na loja Vamos continuar pro outro lado Quem quiser conhecer as peças, se tiver aqui em São Paulo Pode passar aqui pra conhecer de pertinho as coisas que ainda vão chegar Vamos lá, o que a gente vai mostrar agora? A gente vai mostrar aqui o lixo no Doctor Who Com peças que chegaram recentemente Várias coisas para fãs de Doctor Who A gente tem o Dalek, a caneca da Tardis Esse daqui que é muito legal Que é a chave de frente da Sônica E sabe como controle remoto Isso é um controle universal, né? Exato, é um controle universal Isso aí é pra qualquer tipo de equipamento Então tem chaveirinho também Tem chaveiro, pelúcia Chave de fenda Várias, cor Lancheira Porta-joias Caneta Não falta coisa de Doctor Who aqui Doctor Who a gente tá bem suprida no momento O que mais? Aqui a gente tem algumas peças que são reposição Como por exemplo Jack Sparrow Mas tem peça nova como Nathan Drake Beleza Porta-joias O que mais... Vamos ao mesmo tempo Vacando Desenvolvimento Associação Certo O Pedro A gente tem que ver O Pedro Vamos ao mesmo tempo E ter gente Desenvolvência O Pedro O Pedro O adolescente O Pedro Perfeito. Vamos lá. Tem também aqui da Saia de Show com roupa de pano, alguns acessórios colocados nele. Bem legal. Tem o Blade ali no cúmulo que é reposição. Abigail também quer reposição. Bastante coisa. Vamos mostrar mais coisas aqui pra você que quer encher sua casa com memorabilha. Olha só, que legal. Esse caderno que acende, que é sensacional. Cadê? O Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis. Esse é um caderno. Olha que legal que fica. Nós temos várias canecas aqui. E agora tem um aqui bem, bem, bem legal. Tem os copos. Mostra essa aqui do Senhor dos Anéis, que essa aqui é muito legal. Essa caneca do Senhor dos Anéis. Ela vem com um anel, uma caneca 3D. Muito legal. Tem na cor preta e na cor transparente. Muito boa, cara. Ela é pesadona, bem bacana. Tem várias coisas aqui pra mostrar. Algumas coisas do Pac-Man. Boa. E não tem só aqui não. Tem mais aqui embaixo. Temos outros produtos, o petisqueira, guardanapo, relógio, bloco de anotações. Olha só. Canecas também de vários tipos. Pra você colocar na sua casa, no seu barzinho na sua casa. Pra você tomar suas biritas. Olha só. Obro para elas. Temos coqueteleira também. Carteira aqui na Mulher Maravilha. Tem bastante coisa. Vamos mostrar aqui em cima. Tem mais coisas pra mostrar que chegou. O Ken da Pop Culture Shock. A Chun-Li da Pop Culture Shock. São duas peças fantásticas na escala 1 pra 4. Diorama do Rio contra o Sagat. Esse Ken tá bem legal, hein? Com roupa de pano. Tem arame na faixa dele pra que você possa direcionar. Boa. Vamos prosseguir. Mais coisas, mais coisas. Essa peça aqui eu achei maravilhosa. Charlequina da Sad Show 1 pra 4. Premium Format. Muito legal. A marreta dela, nossa, muito bacana. Simulando madeira ali. Vamos lá. O que mais temos pra cá? Temos mais uma novidade de Star Wars aqui. Os Battle Droids de Star Wars. Olha só. Figura completamente móvel. É possível você deixar ela na posição agachada ou na posição em pé. Vem duas seguras em cada caixa. É bem legal pros fãs de Star Wars. Boa. Mais coisas. Ainda tem mais coisas pra mostrar. Temos mais peças pra mostrar. A passada aqui rápida. Uma reposição de uma peça antiga, mas muito bonita, que é o Bruce Lee. Olha só. É aqui que nós temos uma novidade. Uma novidade. A Black Widow da Sad Show. Também no estilo Premium Format. Essa peça é linda. A roupa dela tem uma textura muito diferenciada. Bem legal mesmo. Muito bonita. Ainda mais aqui nesse meio aqui, tem mais coisas. Várias coisas do Homemzinho Verde aqui. Outra reposição. O Hulk contra o sofista prateado. Uma peça super bacana, que mostra um pouco da parte do quadrinho. O quadrinho pra ele tá Hulk. Aqui. Estamos enroute ao Colosseum, onde as nossas mortes estão preparadas para o entretenimento de hoje. Um guerreiro que olha nos olhos da morte. E atende o seu terra. Um guerreiro com força sem força, cuja poder não sabe o fim. O Hulk Gladiador. Premium Format. Olha o tamanho do rapaz. E olha com o outro detalhe. Chega mais perto lá, Guilherme. Olha só o escudo. Olha só que muito legal. A cara dele de mal. Vamos continuar lá pra dentro da loja? Para dentro pra ver mais novidades. Vamos lá. Uma passada rápida aqui. Leonidas. Azog. Batman aqui. Essa peça do Conan aqui é sensacional também. Pano contra o Beast. Aqui algumas reposições da Iron Studios. E o que chegou de novo aqui. A novidade do Link, que é o Loki. Olha só. Não dá pra mostrar aqui, porque tem o plástico. Essa peça... Essa peça é maravilhosa. Ela tem roupa de pano. Ficou muito realista. Escala 1 pra 10, né? A escala bem maior. A escala que ela é... É sensacional. Bom. Vamos mostrar aqui. A gente deixou ela na frente da loja, mas a gente separou aqui pra mostrar. Vários chaveiros também, ó. Tem vários chaveiros de Doctor Who. Alguns que... Tem LED. Tem LED. Vamos ver se dá pra mostrar. Tenta apertar aqui, ó. Tem um LED. Tem um LEDzinho. Com esses cool drivers aqui. E tem várias outras coisas. Outros tipos de chaveiro. Tem do V de Vingança. Do Super-Homem. Do Lanterna Verde. Do Batting. Esse chaveiro é muito legal, porque ele é vazado. É feito de aço escovado. São bem bonitos. São produtos originais da DC. Olha só. Aqui temos uma linha de jogos da Galápagos. Temos vários jogos. O que mais? Vamos lá. Marvel Select. Coisas que chegaram mais recentes. A Hawkeye é reposição. A Black Widow também. Exato. Mas o que chegou de mais recente de novo aqui? De novidade a gente tem a Aracne. A Aracne tá aqui debaixo. Certo. O Capitão Marvel também é reposição. O Capitão Marvel também é reposição. E o Ultimate Iron Man. Boa. Daquela linha de quadrinho Ultimate que fez muito sucesso. Deixa eu abrir aqui, porque tem zoom pra 4 aqui em cima. Certo. Vamos lá pra frente. Tem bastante coisa de pop aqui. A gente tem recebido bastante coisa de pop. Só uma passada rápida. Lembrando que todos os produtos estão no site. Se você não encontrar o produto que você viu aqui no vídeo no site, você pode mandar um e-mail pra gente. A gente disponibiliza pra você, ou reserva. Mas todos os produtos estão à venda pelo site. Olha só. Os produtos do Game of Thrones. Tem bastante coisa aqui. Tem Lego também. Vamos lá. Depois dos Play Arts aqui. Coisas novas que chegaram também. O que é isso aqui? Android 18 do Dragon Ball. Muita gente tava esperando. Finalmente ela chegou. O Freeze da Figuarte Zero. Uma figura bem detalhada também. A estátua. Boa. Legal da 18. Deixa eu mostrar aqui. Ela vem com o rosto extra do Clorininho aqui. Ela vem com o rosto extra, com o controle e outros rostos que podem ser trocados por ela. O que mais aqui embaixo? A célula Júpiter, pra quem tá fazendo a coleção do Sailor Moon. Qual mais? Nós temos o Naruto. Que muita gente tava esperando. Chegou. Figuarte Zero dele também. Muito legal. Muito divertida a figura. Boa. Essa aqui também chegou agora. Godzilla. Do filme clássico. E uma Hello Kitty Shogokin. Que é feita toda de metal. Ela é bem legal. Ela é tipo um meca. Dá pra vocês verem que tem aqui uma outra por dentro. Vamos virar aqui ó. Ela abre e tem uma pequenininha por dentro aqui ó. Tipo um mecazinho. Mas aqui ó. Ultra Act. Temos Ultraman e Ultraman Ginga é isso? Ginga. Esse Ultraman Ginga é a última série de Ultraman que passou no Japão. E temos aqui o primeiro Ultraman. Clássico. E Ultraman Ginga aqui é o último. Também vem com acessórios e várias partes pra intercambiar. Exato. Aqui tem vários. Tem as basezinhas aqui. E tem os efeitos. Mas esse efeitos aqui é novo com o efeitos de fogo. Esse efeitos de fogo que é muito legal. Você pode melhorar o visual das suas figuras. Ou então fazer alguma cena de batalha que você goste. Olha como é que fica aqui ó. Esse é o fogo vermelho. Tá saindo muito rápido. Acho que a gente só tem o vermelho agora. Exato. O que mais? Temos mais outras coisas aqui pra cima. A gente tem... Agora a gente tá com bastante coisa de animes. Tem tipo Keyon aqui. Tem coisas de Keyon. Animes variados. Tão bem variados. Tem bastante... As personagens femininas principalmente. Idol Master, Keyon. Tem bastante coisa aqui ó. Vários, vários, vários personagens. Aquela linha Beat Queens. Agora o... O principal... O lançamento. A principal novidade aqui. A cereja do bolo do momento. Que é o Adebaran de Touro. Clotinife X. Muita gente tava esperando. É o penúltimo da coleção dos de ouro. A figura é fantástica. É pesada. É bonita. Vale a pena. Essa aqui... Essa pilha aqui não tá rendendo não. Tá saindo muito rápido. Então... Você ainda quer ter o seu. Corre pro site. Eu venho aqui pra loja. Que tá indo muito rápido isso aqui. Outro que chegou também recente. O Seiya Omega. Que é a versão do Seiya naquele desenho assento. Seiya Omega. Que é a última... Personificação deles em anime. Que é o Seiya com armadura do Sagitário. Exatamente. Boa. Só dando uma passada rápida. Aqui a gente já mostrou... Praticamente tudo. Uma coisinha legal aqui ó. Para fãs de Minecraft e Planets vs Homens. Temos umas pelucinhas aqui bem legais. Vamos dar uma passada rápida lá pra frente Marcelo. Só mostrar... Pra frente. Só mostrar mais umas coisas aqui. Antes de mostrar um... Uma coisa especial aqui. Que a gente fez pra vocês. Nossa descrição de figuras variadas aqui. Aqui temos... Um carro bem legal. Esse Batmóvel. O clássico. O clássico. De 66. Batmóvel que muita gente gosta. A Hot Wheels. Então sabe que tem qualidade. Bem legal. Bastante detalhe. Com portas que abrem e fecham. Muito bom. Temos também. Temos também a... Hecto 1. Hecto 1. Entre outras coisas aqui. Só mostrando rapidinho. Antes da gente encerrar. Vamos lá. Vamos aqui pra esse canto. Vamos aqui pra esse canto. Vamos encerrar aqui nesse canto. Que é um canto novo aqui. Que a gente preparou. Um canto especial. Que é o cantinho do Batman. Então a gente tem uns quadros aqui. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Então quem quiser vir visitar a loja. Ficar por aqui. Pode sentar e descansar aqui no cantinho do Batman. Certo? Esse foi o nosso videocast. Aguardamos vocês aqui. E venham conferir nossas novidades. Até a próxima pessoal.